Elizabeth Santos disse, às vezes sinto que não estou fazendo o suficiente no trabalho e pela minha família, apesar de estar sempre exausta. Estar sempre exausta é um sentimento que muitas vezes ele vem junto com. Eu tenho um objetivo na minha vida, eu faço um monte de coisa no meu dia, mas o que eu fiz não me aproximou do meu objetivo. Você está ocupada, mas você não está caminhando rumo à vida que você quer. E por muito tempo eu vivi isso, eu sei exatamente o que eu estou falando para você. Então, você está fazendo pela sua família, você está fazendo pelo seu trabalho, mas você está construindo o cenário que você quer para a sua vida? Igual eu falei há pouco da mala que você está montando? Poxa, é esse cenário como se fosse um quebra-cabeça. Eu adoro montar quebra-cabeça. Você gosta de quebra-cabeça? Conta aí para mim que eu quero saber. Adoro montar quebra-cabeça. Mas eu decidi que eu vou montar um quebra-cabeça com um cenário de praia. Ou se eu decidi que eu vou montar um quebra-cabeça com um cenário de, sei lá, de um campo, eu vou escolher peças diferentes. Se eu estou montando um quebra-cabeça, porque eu quero um quebra-cabeça de praia para a minha vida, mas eu estou pegando um monte de pecinha de coisas de campo, 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 eu vou me sentir exausta, mas eu não vou me sentir que eu estou sendo produtiva. Aí você falou outra coisa. Às vezes eu sinto que não estou fazendo o suficiente no trabalho. Você está gerando resultado ou você só está ocupadinha? Às vezes eu sinto que eu não estou fazendo pela minha família. Você está fazendo coisas que agregam valor, proximidade, conexão para a sua família, ou você está fazendo coisas que só são secundárias? É isso que você tem que pensar. E outra coisa ainda que vale a pena você pensar é, você está fazendo por você? Você está cuidando de você? E outra coisa ainda que vale a pena você pensar é, você está cuidando de você? E outra coisa ainda que vale a pena você pensar é, você está cuidando de você? E outra coisa ainda que vale a pena você pensar é, você está cuidando de você? E outra coisa ainda que vale a pena você pensar é, você está cuidando de você? E outra coisa ainda que vale a pena você pensar é, você está cuidando de você? E outra coisa ainda que vale a pena você pensar é, você está cuidando de você? E outra coisa ainda que vale a pena você pensar é, você está cuidando de você? E outra coisa ainda que vale a pena você pensar é, você está cuidando de você? Obrigado.